Os sonhos dos terrenos, os sonhos dos sonhos, os sonhos dos terrenos Querem que os rios têm toda, com que se houve a vida Já já encontrei, que é mesmo a rua, onde eu estou Por aqui e fora, sempre vá, aprenda tudo, sempre vá Aprenda tudo, sempre vá, aprenda tudo, sempre vá A presa dela, onde eu, da mesma rua de menina, já 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 é A presa dela, onde eu, da mesma rua de menina, já 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 é A presa dela, onde eu, da mesma rua de menina, já 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 é E aí